Olá, eu sou o Irã Silva. E eu, Luiz Moreira. E o nosso tema de hoje, flores e frutas. É isso que você vai fazer? É isso mesmo, vou fazer ameixas. E qual vai ser a peça? A ameixa vai ser um caminho de mesa. Quer aprender? É muito fácil, vai ficar lindo. Vem pra cá. Adesivo termocolante Luiz Moreira vem numa cartela como essa. Ele vem em esses cachos de ameixa. Já mostrei em outros vídeos outras opções do adesivo. Tem outras, tem bastante folhinhas. Então eu vou recortar e vou usar os três, tá? Vou pegar uma tesourinha e vou recortar aqui, ó, bem quente, tá? Precisa tirar alguma coisa? Não precisa, tá? Ele já é um termocolante. Então é só recortar. Já vem com papel pra você cobrir, passar com ferro. Ficou com alguma dúvida? Ó, aqui atrás tem o passo a passo no tecido, na madeira e no vidro. Ficou com alguma dúvida ainda? Corre lá nas nossas redes sociais e aproveita e segue a gente lá. Aqui tem o nosso WhatsApp. Onde eu acho mais esse adesivo, eu quero mais. www.luizmoreira.com.br Tá marcadinho aqui. E qual é o WhatsApp? Tem que falar? Ah, vamos lá. 19-9-3-7-9-4-9-2-8 Fala diretamente comigo, tá? Eu respondo tudo. Vamos lá pra aula? Vamos lá. Eu te dei um papel? Te deu. Tô desenvolvendo, ó. Cortei a ameixa lá do jeito que eu quis. Ela tá com cabinho, ó. Deixei uma com cabinho e outra sem cabinho, tá? Vou colocar aqui, ó. Eu gostei assim. Mas em casa vocês viram a melhor maneira de vocês, tá bom? Cobrir com o papel que vai junto. Qual o lado do papel, Luiz Moreira? O brilhante sempre pra baixo, o fosco sempre pra cima. Caso você tenha esquecido e virou ou inverso, não vai ter problema algum. A única coisa que vai ocorrer é que o ferro não vai deslizar. Você vai perceber na hora, virou rapidamente, passou, ferro desliza facinho, facinho. É isso aí. Ele dura bastante. Mas, ó, não tem esse papel. Não tem problema. Pode colocar um outro papel, outro tecidinho em cima, só pra proteger. Dá pra fazer direto? Dá pra fazer direto porque eu conheço a temperatura do meu ferro. Mas eu recomendo pra vocês que protejam, porque às vezes pode ter uma sujeirinha e eu estudo no meu tecido. Pode ser que esteja o vapor. Eu tirei do vapor, mas ele deu um pingo, né? Exatamente. Tem que ser esse ferro? Não, pessoal. Qualquer ferro dá pra ser feito. Desde que você coloque na temperatura o algodão. E aí ele vai ter essa temperatura de 180 graus. E vai fazer a fusão do adesivo no tecido perfeitamente. Vou voltar aqui, ó. Vou fazer de um lado maior. De um lado maior, com mais detalhes. E eu vou fazer aqui o outro lado. Menor, pra não ficar igual. Só vou aplicar só mesmo. Aí um lado vai ficar maior e um lado vai ficar menor, tá? É regra isso? Não, não é regra não, tá? É só uma estética nova. Não, mas eu sempre, desde que eu pintava, eu sempre gostei de fazer dois ramos diferentes. Senão a pessoa tem que ficar fazendo do mesmo lado. O que fez de um lado, faz... Nossa, roscou. Fazendo o outro. Bom, e aí já tá pronto? Não. Eu vou virar ele do avesso, gente. Que tecido é esse aqui, meu irmão? É um tecido meio sintético. Ele é um oxfote. Então, ele é mais fininho. Então, ó. Vou vir aqui e deslizar lentamente. Por que você tá fazendo no avesso? Para fixação total do tecido, do adesivo ao tecido, tá? E aí eu posso lavar? Aí sim, você pode lavar. Vou te bater na máquina. Pode fazer o que você quiser. Deixar de molde? Tem uma pergunta que é assim. Quanto tempo depois de aplicado eu posso lavar? Pessoal, depois que ele esfriou, você pode lavar imediatamente. Ele não solta. Então é muito rápido. Em qualquer peça que eu possa fazer, uma camiseta, um pano de copa, qualquer outro tecido que eu esteja usando, o avesso é muito importante, tá? O avesso é muito importante para fixação total, para ele não soltar, tá bom? Feito isso, tá pronto o nosso trabalho. Depois eu vou fazer direitinho lá no outro. Espera esfriar um pouquinho, porque enquanto ele estiver quente, ele está mole, né? Isso, a cola ainda não fixou totalmente. Ela tá quente, ela tá mole, que nem o ideal falou. Então vamos esperar esfriar e fazer o teste. Esperou esfriar, você vai vir com a sua unha mesmo assim, ó. E você vai tentar tirar, ó. Quando ele estiver bem friozinho. Feito isso, ó, ele não saiu na sua unha, ele não vai sair na lavagem, tá bom? Caso algum ponto se solte, o que ocorreu? O tempo do avesso não foi o necessário. Vira a peça novamente pelo avesso e continua passando para dar o tempo da cola derreter. Vou usar aqui o estêncil novamente de folhas. E, ó, eu não preciso usar ele na totalidade do desenho dele, tá? Eu vou usar aqui, ó, só para vocês perceberem que, ó, tem uma metadinha dele aqui que tá em cima do desenho. Então, aqui em cima eu não vou chegar com a tinta, tá? Vou usar o verde pistache, pouca cor no pincel, porque é um tecido sintético, né, Luiz? Então, ele desliza melhor a tinta. Então, por isso que eu tenho que ir com cuidado com a tinta, tá? Ó, batidinhas bem leve. Perto do desenho eu vou tomar cuidado para não chegar em cima do desenho. É que nem pintar malha, né? Ele se mexe muito, né? Então, o que o pessoal pode fazer é prender o caminho, ó, o tecido com fita adesiva para ele não se movimentar. Ou então usar aquela placa de MDF com cola permanente pelo avesso, no avesso da placa. Ó, eu vou distribuindo essas folhas aleatoriamente, tá? Cuidado para ele não se mexer. Veja que eu não coloquei, não peguei mais tinta, tá? É de propósito, porque você vai fazer horas e você vai fazer uma coisa bem suave mesmo, para ele ficar suave, tá? De repente, você pode colocar, pesar um pouquinho na mão, ó. Como eu costumo dizer, não tem regra para o artesanato, tá? Esse é o seu momento, essa é a sua hora, é o seu jeito de fazer. Então, você faz da melhor maneira que você está ali na hora fazendo, tá? Não tem regra, não tem como você copiar ou fazer. Não tem o certo e o errado. Não tem. Você faz do seu jeito, que é importante, né? É colocar a sua identidade, né? O desenho está pronto, Ana Luísa. Sim, aí você só vai agregar o seu bom gosto. O seu bom gosto, é que difícil. O seu bom gosto aqui. Que gosto, cada um tem o seu, né? E, ó, achou que ficou bonito? Comenta aí para a gente. Eu quero saber a opinião de vocês, se vocês gostaram, ou se vocês têm uma opinião para a gente, né Luísa? Tem alguma ideia? Deixa um recadinho aí. Quem sabe a gente, numa próxima aula, faz essa ideia. Está chegando a primavera, não está não? Setembro, já está aí. Estações das flores. Vou trabalhando com essa... Só realmente com as folhas, tá? Quero colocar mais alguns outros elementos. Fique à vontade, tá? Letras, fica bonito no fundo. Parabéns, galhos, palavras incentivadoras, gratidão, paz, amor. Tem algumas frases no site, né Luísa? Sim, tem umas frases lá para a cozinha. Nossa, é muito bonita. Dá uma espiradinha lá. Tenho certeza que você vai gostar. Chega de folha? Chega de folha. O pincel ainda está sujo. Não tem mais... Eu não peguei mais tinta, tá? Então ele está sujo. Ele está quase sem nada. Eu vou chegar aqui, ó. Bem perto desses meinhos aqui, ó. E vou fazer aqui, escurecer um pouquinho. Mas, ó. É tão pouco. É só uma sujeirinha mesmo do pincel que eu não peguei mais tinta, ó. Para dar uma sombrinha, um volume em volta. E fica bem bonito, né? Achou que não dá? Ó, tira lá o excesso e vem aqui, ó. Umas sombras. Isso aí também, se você quiser, tá? Não quer, não precisa fazer isso não. Ah, não sei, não tenho. Vou pesar na mão. Então não faz, não precisa, tá? E, ó. Mais uma vez. O adesivo termocolante Luiz Moreira. Essa folha, eu posso intensificar a cor dela. Posso intensificar a cor da ameixa. Não gostei da tonalidade daqui da folha. Eu posso colocar outra tonalidade, né, Luiz? Sim. No caso da ameixa, a gente pode colocar um vinho sobre ela. Fica muito bonito. Ela intensifica bem a tonalidade dela. Então dá para vocês colocarem a identidade de vocês aqui, o gosto de vocês, tá? Porque ele aceita a tinta, tanto para você escurecer ou para você clarear todo o desenho, tá? Fácil, não é? Muito fácil. Vocês também não estão achando, pessoal? Deixa no comentário o que vocês acharam. Fácil ou não? Quem que está querendo um caminho desse na sua casa? Ah lá. Depois eu vou pintar ele direitinho lá do outro lado. E olha que lindo que vai ficar um caminho de mesa na sua mesa. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, segue a gente nas redes sociais. Até mais.